Às vezes a gente reclama, reclama da vida, não tá satisfeito com o emprego que tem, com a profissão que escolheu, quer mudar tudo e fica só reclamando ou pedindo aos céus uma mudança assim mágica. Gente, pra essa mudança acontecer, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é fundamental. A gente tem que ter essa vontade de trazer isso tudo dentro da gente. As palavras têm poder, viu? Então acredite de verdade que você é capaz. Você diz, eu quero mudar, eu quero isso pra minha vida. Determina uma meta e coloca assim na cabeça que você vai fazer. Mas tem que dar o primeiro passo. A espiritualidade tá querendo ajudar todo mundo que tá querendo sair da zona de conforto pra poder crescer. É tempo de crescimento, é tempo do despertar. E o despertar tá passando por isso. De muitas vezes a gente se desconstruir, a gente começar de uma forma nova, fazendo coisas diferentes, a gente arrumando uma maneira de viver, de conseguir os recursos pra que a gente possa viver aqui no planeta, mas de uma forma até diferente do que a gente vinha conseguindo. Então a espiritualidade quer que a gente seja feliz. A gente vai sair desse sistema, que esse sistema aí escravizou a gente durante milênios, fazendo com que a gente só trabalhasse, trabalhasse, e muitas vezes trabalhasse naquilo que nem nos dava prazer. Então é tempo da gente fazer agora as coisas com prazer, com alegria, com amor. Mas pra isso você tem que dar o teu primeiro passo. Se você não caminhar com o seu pezinho lá pra dar o primeiro passo, não tem ninguém pra fazer esse milagre. Então, se você quer mudar a sua vida, dê o primeiro passo, viu? Toma atitude, diz eu quero mudar, vou mudar e vai dar certo. Acredite nisso.